Alô nossos amigos do YouTube Olha que cena bonita Olha que paredão de novilhas meio sangue de FIV Todas registradas, livro fechado, todas de FIV Todas carregando bezerra meio sangue na barriga Gado manso Prontinho para produzir, todas prenhas para parir em abril Olha que espetáculo E aí, você já está inscrito aqui em nosso canal do YouTube? Ainda não? Vai lá, se inscreve Se eu puder contar com a sua amizade Compartilhe esse vídeo com seus amigos Dá uma forcinha para nós Beleza? Nós aqui do Mercado do Gado estamos sempre à disposição dos senhores Um grande abraço E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá